Música 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 Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não mais Música Anda, mostra o que vales Tu nesse jogo vales tão pouco Troca de vício por outro novo Que o desafio é copo a copo Escolha, mas proteja que não falha O lado forte da batalha Põe no máximo o poder Dou-te a vantagem, estou com tudo Eu sei nada, que mesmo assim desarmada Vou-te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não vais Sai de casa e vem comigo Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não vais Sai de casa e vem comigo Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não vais Sai de casa e vem comigo Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não vais Sai de casa e vem comigo Para a rua vai, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas É a tua cu, mais pena se não vais Para a rua vai, que essa vida que tens